E aí, gente? Vamos lá dar uma voltinha na praia comigo? Simbora! Olha aquilo, gente! Que lindo! E aí, gatinho! Dá pra ver, tá? Ai, gente, esse gato é muito lindo! Cadê você? Meu Deus, que gato mais lindo! Oi, coelhinha! Mãe fofa! Olha, tem um outro gato ali, ó! Tem um povo jogando futebol lá na areia! Olha lá! Na verdade, estão praticando, estão se exercitando, né? Olha que delícia! E aí é que a gente vai andando. Eu costumava vir andando aqui todo dia. Nos finais de semana, toda essa grama aqui fica cheia de gente. Tem gente que põe até a rede entre as árvores, fazem piquenique, trazem o rádio, né? O speaker, caixa de som. Lá nos confins do mundo tem uma quadra. Aqui é bem bonito, sabe? E a gente tá em dezembro. Dia 14 de dezembro. Não tá uma friaca, mas também o sol de torrar já passou. Um casaquinho fino assim, ó. Perfeito pra esse pra esse tempo. Vou pegar alguma coisa ali pra mostrar pra vocês. Também tô com uma vontadinha de um café. Olha esse banho aí. Gente, olha isso que eu achei aqui. Ai, que sarro, velho. Esse povo é zoeiro. Acho que eu vou pedir alguma coisa daqui. Açaí, bom. Tem café orgânico. É. Eu acho que eu vou pedir esse super orgânico coa gelado. Acabei de pegar o meu chocolate orgânico. Super orgânico. Vamos lá, né? Vamos ver se isso é bom. Gostinho de coco. É o preço, né? Que você paga por uma vida saudável. Tá muito bom. Vamos tentar de novo, né? Vamos aqui nesse. Vamos ver o que tem de bom. Ai, tomara que não seja tudo orgânico dessa vez. Desculpa aí aos orgânicos. Tá, gente. Deixa eu falar. Depois que você vai tomando, você vai se acostumando e vai ficando bom, olha. Delicinha. Agora, você acredita que até o canudo é vegano, ó. Ele nem durou até o fim. Olha, ele vai quebrando. Olha. Maravilhão. Agora já não dá mais. Quebrei o canudo todo. Mas, enfim, tava bom. É que como eu não tô acostumada a comer coisa de qualidade, assim, orgânica, natural, vegano, o primeiro gole foi um susto, mas depois ficou bom. Tem que confessar que dá pra se acostumar sim. Agora, o que não dá pra se acostumar... Não, dá sim. Se Deus quiser, um dia eu vou ter grana, entendeu? Pra bancar essas coisas. Que é caro, hein, gente? É caro ser vegana, natural, orgânica. É caro. Mas um dia, muito em breve, estarei com disposição na carteira. Gente, a praia é ali. E aqui, desse lado, essa loja de tatuagem é de uma brasileira. Inclusive, ela faz muito sucesso aqui em Okinawa. então ela arrasa. Chegou, gente. As duas torradinhas, uma de pasta de amendoim. Olha, tá quentinha. Pasta de amendoim com banana e umas outras firulas ali. É granola, né, e tal. E a outra é salgada. Abacate com queijo e tomatinho. e aí, gente? Aí, ó. Aí. 1.200, hein? Olha só. Que delicinha. Então, vamos, né? Vamos que vamos. Está gostoso, hein? Hum. Nossa. Devia ter pedido as duas dessas de abacate. Está muito bom. Agora vamos provar essa daqui. Hum. 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 Hum.